Bora lá gente, começando a nossa aula de hoje, bom dia a todos. Dando sequência aí, aula 6 da apostila. Então a gente vai conhecer algumas coisinhas aí, bem legais. Mas, na aula 6, ele aborda recursos e ferramentas que eram muito utilizadas pela Microsoft. Porém, conforme a Microsoft foi atualizando o sistema do Windows 7, do Windows 8 para o Windows 10, muita coisa eles descontinuaram. Mas isso daí é uma jogada comercial. Até mesmo lembrando lá de uma aula anterior, que eu comentei com vocês, que o objetivo da Microsoft é ingressar, na verdade eles já ingressaram, mas não deu muito certo, mas é voltar a ingressar aí na parte de mobiles. Questão de celulares, tablets e assim por diante. Então, muita coisa já vinha instalado, já vinha instalado aí no Office, perdão, no Office e no sistema operacional. Hoje em dia, a Microsoft não utiliza mais dessa política, tá? Não utiliza mais essa política e você, se quer um programa, você tem que baixar e alguns você tem que pagar, né? Para poder fazer o download deles. Então, houve uma época que a Microsoft tinha um pacote de atualização que você baixava, chamado Windows Essential, tá? Esse pacote de atualizações, ele possuía, ou possui, diversas ferramentas, tá? Como o Windows Galeria de Fotos, o Windows Mail, o Movie Maker, o Writer, que é para anotações, e inclusive um programinha para a gente poder gravar aí, né? Contatos, para a gente poder fazer ligações, tá? Então, esse pacote, ele vinha separado. Então, você tinha que entrar no site, né? A gente precisava entrar aqui no site. Esse site aqui, né? Ele não está mais habilitado para poder baixar. Hoje em dia, se você quer baixar, você vem aqui na central de downloads do próprio Microsoft, tá bom? A gente tem aqui a central de... A central da Microsoft aqui, para poder fazer os downloads, tá bom? Então, por exemplo. Movie Maker. Então, você pode baixar o Movie Maker. O Movie Maker, gente, ele é um programinha que a gente utiliza para criar vídeos, tá? Ele não é o programa... Existem vários programas, né? De mais profissionais ou menos profissionais, que a gente pode usar para poder estar baixando e instala, né? No computador, para você poder estar criando vídeos. Nesse computador, tinha o Movie Maker, mas a gente teve que formatar. Não tem mais aqui. Então, a gente entra aqui na galeria, né? Da Microsoft, pode entrar no site ou pode entrar por aqui para poder baixar, tá? Movie Maker. Tá baixando, tá vendo? E aí a gente pode trabalhar. Olha, logicamente que o Movie Maker, gente, ele tem várias versões. O Movie Maker... O Movie Maker 10, ele é a última versão para o Windows 10. Só que se você tiver o Windows XP, ele já vai ter instalado lá. E você tem a versão do XP. Então, tem vários. Tá? Para cada versão do Windows, você tem uma versão do Movie Maker. Tá bom, gente? Então, hoje, ele é bem diferente, porque você tem tudo meio interligado. Se você tem o Windows, você pode deixar vinculado a sua conta de e-mail, que tudo que você fizer, ele vai gerenciar que nem o seu celular. Qualquer coisa que você faz no seu celular, ele já joga para a nuvem. Ele já joga para o seu driver, aonde fica tudo guardado. Tá? Difícil. Tá? O pessoal está quebrando aqui a calçada, gente. Mal fizeram a calçada, estão quebrando. Então, a gente tem um pacote aqui de programas. Então, deixa eu baixar o Movie Maker aqui. E vamos continuar aqui, tá? Então, a gente baixava. Então, hoje, está tudo integrado no driver. Então, quando você cria uma conta no Hotmail, você tem acesso... Deixa eu abrir meu e-mail aqui no Hotmail. Para vocês verem tudo isso, antigamente, você baixava programas para poder utilizar. Hoje em dia, se você tem... O computador é seu, o computador é pessoal, assim como o seu celular, você já pode deixar tudo ativo lá para você, para você poder estar mexendo, manipulando aí. Então, eu estou abrindo meu e-mail só para vocês terem a mesma visão do que fica aqui no computador. Quando você tem a conta criada, você tem acesso a tudo isso daqui, ó. Tá? E tem mais algumas coisinhas aqui também. Tá? Então, você tem o Messenger, Bing, ferramentas de comunicação como Skype, você tem aqui agenda, calendário, e você tem o driver, né? Então, tudo que você baixa, se você tem aqui no seu computador já tudo vinculado aqui no driver, que aqui no meu não está vinculado porque é o computador da escola. Tudo que você faz, ele joga diretamente, ele cria uma cópia e salva diretamente aqui no seu driver. Então, você tem aqui as ferramentas da Hotmail, que é da empresa Microsoft. Então, você consegue, ó, já instalou aqui, está aqui o Movie Maker instalado. Então, eu vou continuar aqui, eu já volto lá para o Movie Maker. Então, é os programinhas aqui que ele nos dava. Ele dava isso, porém, com a atualização, ele joga tudo para o driver, tá? O OnDriver, suporte. Então, o Movie Maker é para a gente poder criar vídeos aí, tá? Então, a gente tinha aqui o Photogary, que não precisa mais, porque se você tem lá o driver configurado, ele já joga lá para o driver. e as ferramentas do Outlook aí, né? Do Hotmail aí, vinculadas também no seu computador. Há muito tempo atrás, a gente tinha o Messenger, o MSN, né? Não sei se vocês chegaram a mexer no Messenger, no MSN. Então, você também tinha esse programa. Só que a Microsoft aposentou ele, porque ele comprou o Skype, tá? O Skype, ele é um programa de videochamada, de salas, de bate-papos também, mas muito utilizado para o ramo profissional aí. O Windows Writer, que é para a gente poder fazer anotações, para a gente poder fazer anotações. Abriu aqui o Movie Maker, tá? A gente vai ter que instalar aí o Movie Maker. Vamos lá, o Movie Maker abriu. Ele vai vir em inglês, tá, gente? Então, para a gente poder trabalhar com o Movie Maker, você precisa de fotos e vídeos. E de música também, tá? Então, você pode criar um projeto. Aperta aqui para criar o projeto. Essa versão que está sendo usada é uma versão free, tá? Uma versão gratuita, mas tem a versão paga, que é mais completa. Então, a gente vai adicionar aqui os arquivos, que é o que ele chama de clip. Deixa eu ver se tem fotos aqui. Tem fotos aqui. Está carregando aqui as fotos. Está vendo? Eu tenho todas as fotos aqui. A gente pode colocar efeitos na foto. Para colocar efeitos na foto, você clica na foto. E aí, você tem aqui, ó. Tempo que você quer os efeitos. Tá bom? Caso você queira mais efeitos, você tem aqui, ó. Então, você pode clicar aqui e adicionar os efeitos. Caixa de textos. Tá? Está vendo? Você pode aplicar os efeitos aqui. Então, você tem aqui os efeitos. Você tem o geral. Você tem o tempo aqui, ó. Que você pode aumentar. E aqui a gente tem a transição. São efeitos de transições aí. Tá? Então, editou. Tem outros efeitos aqui, ó. Em motions. Editou, clica em ok. Então, coloquei aqui. Vem aqui na outra. Mesma coisa. Pode colocar texto. Tá vendo? Aí, você formata aqui o texto. Tá? Então, você vai clicando nas fotos. E... Vai criando lá. Tá? Você pode inserir as músicas também. Aqui, inserte música. Music, né? Acho que não tem nenhuma música aqui, não. Deixa eu ver se tem. É, não tem nenhuma música, mas a gente pode baixar, tá, gente? A gente pode baixar a música. Vou baixar aqui. Tá? Tá? Baixou a música Vamos pôr a música agora lá Está carregando aqui a música Olha a música aqui, gente Deu uma picotada aqui, né? Porque tinha um delay Então você tem aqui a música Pode cortar ela Está vendo? Está carregando Dá play aqui e vai tocar Está tocando a música aí Tá? A gente pode voltar aqui Quando a gente der play aqui A gente vai ter uma noção De como está ficando aí Ele vai carregar todos os efeitos Está vendo? Galera não consegue ouvir o som aí Porque Estão quebrando a calçada aqui E a caixinha também não está ligada Feito tudo isso, gente Você salva o seu projeto E aí você Converte ele aqui em vídeo Aí ele está convertendo em vídeo Então Dá para você criar vídeos aí Pelo Movie Maker aí, tá? Tá? Pessoal, alguma pergunta? Eu sei que o barulho está complicado Lá fora Mas tem alguma dúvida? Olha, já converteu aqui Converteu bonitinho Aí o arquivo Ele está aqui Gente, dúvidas aí? Beleza Então Depois eu vou explicar a atividade para vocês E aí E aí Esse é o conteúdo da aula 6 Tudo bem? Na aula 6 Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão ter que pegar o Movie Maker Detalhe Detalhe, gente No laboratório Nem todas as máquinas tem Então você vai ter que entrar lá na Na biblioteca da Microsoft E baixar Tudo bem? Fazer a Instalação dele lá E aí você vai fazer um vídeo Tá? Você vai fazer um vídeo Esse vídeo Esse vídeo aqui Ele pede Para você fazer um vídeo De 5 minutinhos O vídeo você vai fazer Sobre um tema livre Sobre um tema que você queira Tá bom? Mas sejam criativos aí no tema Certo? A única coisa que é para fazer É esse vídeo Tudo bem? Ok?